Olá pessoal, bem-vindos para mais uma receita aqui do canal. A receita de hoje é o suco nutritivo de manga com goiaba, sem adição de açúcar, fica muito bom. Quero dividir com vocês e já pedi para deixar uma inscrição, se não é inscrito, ativar o sininho e deixar um joinha aí para fortalecer o nosso trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. Um beijo a cada um de vocês. Vamos aqui para o nosso suco. Vou usar aqui uma manga média, cortadinha. Uma goiaba e meia, está aqui a outra metade. Vou usar aqui água de um coco, eu tirei a água agora, está aqui. E quatro bolas de sorvete de creme, sem açúcar, tá? É light. Eu vou colocar aqui no liquidificador, ó, a água. Fica muito bom esse suco, hein? Uma delícia. Vou colocar tudo aqui, ó, manga, goiaba, sorvete e vou bater. Bate tudo, olha como que ficou, hein? Olha que delícia. Hum! Ótimo. Que espetáculo. Olha. Fica bem cremoso, tá? Ó. Hum! Olha. Muito show, né? Agora aqui, ó. Vou colocar um canudinho. E um enfeitinho de hortelãzinha. E está prontinho o nosso suco para ser degustado. Faz aí que vocês vão amar. Deixa eu ver como ficou, ó. Hum! Muito bom, hein? Uma delícia. Beijo. Tchau, tchau. Hum!